Bruno, olha ele! Caraca! Ele tá com o bebê, Bruno! Tá com o bebê, Bruno! Vem o bebê! Você pede para mim? Pede! Então, você pede, esse é o bebê para você? Oh! Bebezinho! Tem duas semanas, o bebê! Tem duas semanas, o bebê! Olha, mamãe! Você quer o macaco vir? Não! 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 Não, não! Ok, ok, espera! Aqui, mano! Vai subir! Espera, espera! Tem outra, vem! Macaco, jump! Relaxa! Aqui a gente tá no Uluatu... Uluatu Tempo! Uluatu Tempo! Ui! Tem macaco a rodo aqui! Tem três grupos, um grupo é agressivo Não, não, não! Não, não! Tem dois grupos! Aqui! Aqui! Lá! Vem! Aqui! Aqui! Certo! Ok! Entendi! Muito! Oh! Não, não é o que você está lutando, não é o que você está lutando.